Vamos fazer uma audiência pública ainda no mês de março para discutirmos as relações do Brasil com os Estados Unidos. O episódio que envolveu o nosso país, que envolveu a vulnerabilidade das comunicações da nossa presidente foi muito sério. Também aconteceu na Alemanha, também aconteceu na França, nem por isso esses outros países estão deixando de se relacionar com os Estados Unidos. Nós precisamos olhar pela proa, nós precisamos fazer o que fizemos e o Brasil foi muito duro na resposta, foi as vias de fato, a resolução da ONU, mas agora nós precisamos destravar essa nossa agenda com os Estados Unidos pelo tamanho e pela dimensão, pela importância que a relação do Brasil com os Estados Unidos deve merecer.